Fala, minha rapaze! Bom, galera, a questão fala de duas moléculas, que é o 9-Hidroxidec-2-Henoico e o 10-Hidroxidec-2-Henoico, beleza? E a questão pergunta, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha operária possuem diferença na... Galera, está muito claro que, basicamente, a diferença entre esses caras está na posição do grupo hidroxila. Um está, galera, no carbono 10 e o outro está no carbono de número 9. Então, galera, sem dúvidas que esses caras são isômeros de posição. E aí você não pode esquecer jamais que a isomeria de posição faz parte da isomeria plana, de boa? E os isômeros planos apresentam, galera, diferenças na fórmula estrutural plana, tudo bem, galera? Então, diferenças, anota isso aí pra gente, tá? Diferenças na fórmula estrutural plana, fórmula estrutural, tá aqui, ó, estrutural plana. Guarda isso pra mim. Suave, minha rapaze. Então, se você procurar aqui, vamos lá, letra A na fórmula estrutural? Sim. Fecho com a letra A de Love, que é o que eu sinto por vocês. Galera, muito cuidado, B, fórmula molecular. Não, os isômeros, galera, eles apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Cuidado com isso, hein? Tamo junto sempre, minha rapaze. Um beijo no seu coração, é nóis. Valeu!